... as praias entre esta polícia toda, mas o senhor hoje fez o capo da roda, e acerta-me sempre, sempre, sempre. E aquela chorada que passa a ouvir é assim mesmo, é a chorada. E o capo da roda? Não, é lindo. Aqui é o outro lado. E a área. Ah, a área. O que é isso? Ó. O que é isso? Feita até lá. O debate. Bahia. Embora. Obrigado. 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 Obrigado.